Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui na loja Arco-Íris, a loja onde eu compro os meus materiais pra fazer a produção. Então eu vim mostrar um pouquinho pra vocês de tudo um pouco que essa loja tem a oferecer. Gente, é mil e uma utilidades. Ó, trabalhamos aqui na loja com venda de pincéis. Vou mostrar aqui pra vocês, são variedades de pincéis. Desde os mais largos, dos chanfrados, dos mais finos. Pincéis modeladores pra nós que fazemos biscuit, gente. Pincéis modeladores, tá? Esponjinha, rolinho, tintas também pra fazer a pigmentação na massa que é muito bom, gente. Variedade de cores, dá pra vocês verem um pouquinho. Cores em neon também tem na loja. Muita diversidade, né gente? Cores também dimensional, 3D, alto relevo, cor com brilhos também. Aqui na parte de pinturas, de tela, tintas pastéis. Gente, é muita variedade. Agora, a parte que nos interessa bastante, ainda mais agora nessa área, são a parte de biscuit, gente. Pra você também que é confeiteira, aqui também tem vários cortadores, vários moldes. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Bom, gente, olha, cortadores da Blue Star, desde florzinha, coroinha, flocos de neve também. Também tem da Patrulha Canina, né gente? Que é a patinha, os frisadores. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos moldes também em silicone, gente. A qualidade é muito maravilhosa. Também da Policol. Eu uso bastante os moldes da Policol, nunca me deixou na mão, então é algo que você vai gostar. Tem de cabecinha, noivinhos pra aplique, tem de bebezinhos também. O legal, gente, é que já tem a imagem especificando pra que serve cada molde, tá? Ó, tem bebezinhos. Pezinho também pra aquela questão de fazer o batizado, lembrancinho de maternidade. Olha, tem vários tamanhos, tem vários modelinhos. Rostinho pra quem não tem aquela facilidade de moldar. Então já tem aqui, ó, na forminha de silicone pra você já ter uma praticidade mais legal. Temos também, gente, as bases em acrílico, base em acrílico pequena, de 5x5, estrela, as bases em oval, redonda e também, gente, essa retangular, coração. Então, é muita coisa. Além dos marcadores, cortadores, temos também as opções de marcadores de letras da Blue Star, de figuras, coraçãozinho, estrelinha. Então tem muitas variedades. Cortadores aqui também, viu, gente? Ó, patrulha canina, ainda mais pra você que tem a parte de fondant, quer deixar personalizado, tem aqui patrulha canina, cozinheiro, Mickey e Minnie. Então são muitas variedades, tá? É uma loja completa, uma loja recheada, que você vem aqui pra pegar uma coisa e sai com a loja toda praticamente na sacola. Sem falar que também, gente, tem muita coisa em MDF. E agora? Muita coisa em MDF. E agora? Vou mostrar, fazer um tour pela loja aqui pra vocês. Mesinhas em MDF. Aparadores. Olha, gente, baúzinho pra você que gosta de guardar todo o brinquedo das crianças. Gente, é um lugar surreal, onde você vem, se encanta com cada peça, banquinhos, caixas organizadoras, conjuntinho de mesa e cadeira, personalizados. Gente, é uma fábrica completa em MDF, viu? Eles fabricam, fazem personalizados os nomes. A loja aqui, ela é bem completa. Você chega e você quer ver tudo, um pouquinho de cada coisa. Também trabalham com gesso, gente. Modelagem em gesso. Vou dar um pouquinho aqui pra vocês verem um pouquinho de cada coisa. A modelagem em gesso, personalizado. Sem falar que eles também têm aula, tá, gente? Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Então dá pra você vir aqui e fazer a sua personalização também no MDF. As suas letras, deixar a sua casa mais organizada, deixar a sua casa bem mais decorada. Olha que coisa linda. Vou mostrar umas plaquinhas também feitas aqui. Olha, gente. É uma coisa mais linda que a outra. Vou fazer mais um tour aqui com vocês. Para o quartinho da sua princesinha. Lembrancinha de aniversário também pra você personalizar. Olha, gente. Bailarina em MDF. Então são muitas variedades. Não só de biscuit, não só de pintura, mas sim em MDF também. Vamos mostrar aqui. Árvore de Natal, gente. Olha que coisa linda. É muita coisa. Balãozinho pra festa. Tema baloeiro. Então, você tem uma opção gigantesca aqui, olha. Uma opção gigantesca. Olha que coisa linda, gente. Vou colocar um pouquinho mais acima pra vocês verem. Muito lindo. Tema carrossel também. Então, aqui você vem e faz a festa. Olha essas opções, gente, de cavalinho na carruagem. Aqui você vem e você encontra tudo. Tudo, 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 tudo. Cabideiros, ainda mais pra você que é lacera, que é fazer aquela promoçãozinha legal. Tem bastante. Também pra casamento. Da madrinha, da noiva, do padrinho. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui, ó, gente. Olha, que coisa linda. Cabideiro também. Pra você personalizar. Avião pro quartinho do seu pequeno, pra deixar personalizado. É muita coisa, gente. Vamos lá. Agora, mais um pouquinho na loja. Olha esse porta guardanapo, gente. Esse porta guardanapo aqui, ó. No estilo casalzinho. Muito lindo. Pra você que tem buffet, quer deixar amostra de doces, também tem essa. Vamos lá. Mais um pouquinho da loja. E eles te dão opções, tá? De decoração. Então, aqui você já tem um modelinho que você consegue fazer na sua casa. Tranquilo. Parte de abajur também você encontra aqui. Gente, resumindo, é bem completa a loja. Agora, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da parte das massas do biscuit. Tem opções também de porta tempero com os tubetes. Que fica um luxo dentro de casa. Olha só, gente. Deixa a sua casa ainda mais linda. Eu vou vir com mais calma aqui pra mostrar um pouquinho de tudo. Um pouquinho de cada setor. Olha, pra sua princesa. Gente, é tudo. Sua princesa vai amar. Tem uma geladeirinha, tem um fogãozinho, tem um amarinho, uma pia. Pra poder brincar, ela vai amar. Você vai encontrar aqui na loja Arco-íris, viu, gente? Eu tenho certeza que você vai amar a qualidade de cada produto. Agora, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da massa. Variedades. Massas da Policol. Desde cor natural, desde cores diferenciadas. Massa de 1kg. Não é aquela massa de 900g, viu? É 1kg. Tem também opção de pacotinhos pequenos, de 90g. Massinha de modelar. Pra você também que acaba endurecendo a massa, deixa muito tempo lá. Tem também o creme pro biscuit, pra poder ajudar ali na sovar. Pra sovar, né, a massa. O aspiral também, pra lembrancinha, pra colocar, né, gente? E a variedade de isopor. Bolinha de isopores, todos os tamanhos. Pra você deixar seu trabalho ainda mais perfeito, mais bem feitinho, né? Então é isso, gente. Eu vou, com mais calma, trazer um pouquinho de cada setor da loja. Pra que vocês possam conhecer com mais calma. Vou deixar o contato da loja também pra vocês, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.